É o DJ C4, vai segurando o neguinho Quando você vem, tudo fica bem Tudo ganha cor, tudo se convém Leva mais além, tu é nota 100 Mulher consagrada igual você não tem Acho que o cupido passou por aqui Atirando a flecha da paixão Acertou no meu lado esquerdo do peito Esse alvo foi o meu coração Mulher do gueto Quando ela passa deixa o cheiro doce dela Grande desejo A mais cobiçada ela é cria da favela Mulher do gueto Quando ela passa deixa o cheiro doce dela Grande desejo A mais cobiçada ela é cria da favela Para mim sou ela Não há ninguém sou ela A miúda mais bela Do nada de que favela Enfeitiço ela Quando passa feira Deixa tudo alerta Quem comanda é ela Nada mais quero nem peço Seu ser sincero é começo Muito mais perigoso confesso Eu fico assim só de início Contou ela Diziam no bairro dela Que ela ia me dar Muito serviço Dona da favela Quando passa feira Levanta a poeira Tudo alerta Todos dizem quem me dera Todos param Fica tipo passadeira E essa é minha Não é um terço É mesmo inteira E só comigo Partilho o feitiço dela Para mim sou ela Não há ninguém sou ela A miúda mais bela Dona da favela Enfeitiço ela Quando passa feira Deixa tudo alerta Quem comanda é ela Quem comanda é ela Quem comanda é ela Mulher do dedo Quem comanda é ela Mulher do dedo Dona da favela Quando ela dança para tudo Quando ela fala eu fico mudo Ele hipnotiza todo mundo Comanda o bairro no segundo Oh, oh, oh Eu tenho feitiço, meu baby Um dia vai me matar Tu me tiras o ar Para mim sou ela Não há ninguém sou ela A miúda mais bela Dona da favela Enfeitiço ela Quando passa feira Deixa tudo alerta Quem comanda é ela Quem comanda é ela Dona da favela Dona da favela Dona da favela Dona da favela Obrigado.